O inimigo inventou esse cílio coxiço E as bobonas vai correndo colocar E as bobonas vai correndo se feitar Volta com a cara que nem panador Volta com a cara que nem um leque Cada piscada, olha, é um tupão Não pode colocar a cara perto do fogão Que cai um pelo, cada pelo é dois reais E elas não podem tomar um banho quente E elas não podem sair bem do calor Não pode coçar, meu senhor Isso é coisa do cão poti poti Elas acham que tá linda, acham que tá bela Tá com esse olho que nenhuma tá durando Tá com esse olho que nenhuma tá durando Gera até uma competição Quem colocou o cílio mais grandão E poti poti E as meninas do meu bairro tá assim As meninas do meu bairro tá assim Cada piscada é um fresh E é um fresh E é um fresh Poti poti E é um fresh